Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. É só falar nesse vídeo sobre a questão do Fortaleza, que jogou agora contra o Estudante de La Plata, conseguiu um empate dentro de casa, nos seus domínios, numa partida realmente muito difícil para o Fortaleza, muito difícil. Fortaleza contando aí com alguns desfocos, né? Importante, né? Com alguns jogadores aqui. Desfocaram ainda mais o banco de reservas. Foi a campo hoje com o Zé Welleson, onde ele no meio de campo, essa dupla de volante ali, e também com o Lucas Lima no meio, né? O Lucas Lima foi um jogador que não funcionou, infelizmente foi um dos pontos baixos dessa partida. E curiosamente, na minha opinião, também foi um dos grandes erros do Vôrbara foi a manutenção do Lucas Lima até o final da partida. Porque era, certamente, um jogador a menos ali, não conseguia gerar movimentação, não conseguia gerar dinamismo, não conseguia criar, está muito lento, sem entender os movimentos da partida, se encaixando completamente, se encaixotando completamente na marcação da equipe dos Estudiantes, que é uma equipe que marca muito bem, como nós sabemos, todos sabem. Muitas análises deixaram isso, depuseram em favor da grande capacidade da equipe Picharrata de marcar. E hoje executou uma marcação também muito bem no estádio do Castelão. Apesar disso, nos dez primeiros, dez últimos minutos do primeiro tempo, o Foto Aliza teve ali um domínio efetivo na partida, teve condição de fazer gol. Moisés poderia ter feito ali também gol, na partida, um golaço, inclusive. O Foto Aliza conseguiu ali, não conseguiu abrir o placar jogando, tendo muito mais superioridade em termos de finalizações do que o Estudiantes, jogando mais nos dez, dois e treze minutos ali do primeiro tempo, finais do primeiro tempo, jogando mais do que o Picharrata não conseguiu fazer gols. Pela maneira como terminou o primeiro tempo, o que a gente pensava é que o Foto Aliza voltaria melhor para o segundo tempo, naquela mesma pegada que estava praticando no final da primeira etapa. Isso não aconteceu, o Foto Aliza veio completamente dominado, eu estava ouvindo hoje a narração brasileira da SPN, dois analistas, já hoje, também o Silas, não entendia as observações que eles estavam fazendo, falando que o Foto Aliza estava bem, que o Foto Aliza voltara bem para o segundo tempo, na minha opinião voltou muito mal, completamente dominado pela equipe dos estudiantes, visivelmente dominado, desde o começo da partida, no segundo tempo, só dava estudiantes, a Foto Aliza ali sinalizando que não estava aguentando, que não estava entendendo o jogo, aparentemente a conversa de vestiário foi muito mais qualificada da parte do Celisca do que do Voivora, e foi espantoso como a equipe não conseguia sair desse jogo ruim, a equipe não conseguia apresentar uma reação a esse jogo ruim, e do lado também do banco de reservas, o Voivora muito apático, em termos de ideias, muito mal na partida, hoje o Voivora não é muito mal mesmo, não conseguiu também ir apresentar reações, não conseguiu, por exemplo, achar soluções, não conseguiu orientar a equipe para jogar de maneira diferente, a única coisa que a gente via, muito raramente, era o Pikachu caindo por dentro, de quando em quando, mas era muito pouco, e aí também, assim como foi mal em não mudar a forma da equipe jogar, também foi mal nas alterações, primeiro que demorou demais para alterar, mas muito mesmo, com o time jogando daquela forma, ele precisava alterar, o time perdendo o meio de campo, completamente o time sobrecarregando, cansando, desgastando completamente o Zé Welleson, que era o único que corria ali no meio de campo, o Ronaldinho também, mas o Ronaldinho no segundo tempo já também não corre muito, também o jogo dele acaba ficando bastante fragilizado, fraco, o Ronaldinho não foi o mesmo jogador no primeiro tempo, o Zé Welleson estava sobrecarregado, até o ponto que no final do partido, ele estava começando a errar passos, não estava aguentando mais o Zé Welleson dentro de campo, porque ele foi um cara muito sobrecarregado hoje, por esses jogadores no meio de campo, que não atuaram bem, o Felipe também jogou nada, entrou, não fez nada, nada, o Lucas Crispim entrou, não fez nada, depois do perdão, que ele pediu ao elenco, voltou, mas não jogou absolutamente nada ainda, então a equipe hoje não teve uma jornada feliz, porque teve um adversário muito forte, é etapa de mata-mata de Libertadores, é assim mesmo, vai ser assim a partir de agora, mas o Fortaleza poderia ter um jogo melhor, poderia ter feito um jogo melhor, seu técnico hoje, assim como uma equipe em campo, aceitou a marcação, o Voíra também parece que aceitou, porque o Voíra também não soube ser um técnico hoje, que a torcida do Fortaleza espera, e nas alterações foi muito mal, muito mal, de novo, de novo, ele vai com os mesmos jogadores, ele olha para o banco, tem o David Daora, ele não coloca para jogar, coloca o Igor Torres, quem é que explica um negócio desse? Quem é que explica um fenômeno desse? Eu estou cansado de falar esse negócio aí já, é necessário que o dirigente converse com o técnico do Fortaleza, não é possível um negócio desse, de novo, ele tem um jogador no banco que pode apresentar alguma sombra, ele não coloca para jogar, ele coloca quem? Coloca o Igor Torres, sabe gente, é como se merecesse, sabe, está fazendo de tudo, sabe, é impressionante, é muito erro, é muito erro de avaliação, enquanto os jogadores dentro de campo, os jogadores dentro de campo hoje, a gente teve ali o Andácio, e se eu não Andácio de sempre, é erro, passe besta, errando, sabe, sair dele de jogo, realmente não dá, realmente é um jogador que não tem a melhor condição, mas quem entraria hoje e tal, não sei o que, não sei, poderia tentar aí, um Abraão, ou outro jogador, não sei, enfim, poderia tentar alguma coisa nova, quando saiu, por exemplo, também ali, o próprio Andácio, de repente, inventa um pitunicado ali, para ver o que acontece, faz alguma coisa de novo, de diferente, assim, do mesmo jogador, agora improvisa o Marinho ali, mas não faz algo diferente, não coloca, por exemplo, um jogador novo, no campo, quando sai o Romero, por que não colocar o David da Hora, por que colocar o Igor Torres, gente, qual é a lógica disso, não dá para entender, muito mal, o Voivra, muito mal o Solandaro, o Benvenuto atrapalhado também, em vários momentos, deu aquele passe, que originou ali, a jogada do gol, mas mal, às vezes correndo errado também, Tite, não dá mais para o Tite também, Iago Pikachu, fez o que pôde, mas também não conseguiu, por exemplo, se livrar muito da marcação, Ronaldinho no primeiro tempo, teve um desempenho interessante, no segundo, nem tanto, o Capixão errando muito, muito hoje, em vários momentos errando, sobrou vontade, mas também sobrou muito erro, né, o Lucas Lima, ausente da partida, completamente ausente, não esteve em campo, o Lucas Lima, é impressionante, ficou quase até o final, o Romero fez o gol, teve alguns homens ali também, que estavam, só que o Romero, gente, a bola não chega, é impressionante, Romero, muitas vezes a gente vê, o Romero fora da área, porque dentro da área, a bola não vai chegar, Moisés, Moisés, no segundo tempo, apagou também, não estava jogando bem, a bola não chegava para ele também, tampouco voltava muito, para pegar essa bola, mas no primeiro tempo, foi um destaque, e é um jogador perigoso, é um jogador, que aí sim, eu acho que tem que ficar até o final, porque ele é o melhor jogador do Fortaleza hoje, né, agora, aqui no geral, aqui foi mal, praticamente foi mal, foi dominado para os estudiantes, e olha, eu estava vendo os estudiantes ali, fazendo o segundo gol, na minha opinião, a situação, o pessoal falou, é, ficou no lucro os estudiantes, para mim não, para mim o Fortaleza ficou no lucro, o Fortaleza foi dominado na partida, e se fosse para ter um vencedor, era o Estudiantes, não teve muita chance de gol, mas, tampouco o Fortaleza teve essa chance de gol, mas o Estudiantes dominou a partida, poderia a qualquer momento, ter feito um segundo gol ali, para mim, dá para o Fortaleza virar, agora tem que jogar bola, e foi essa a primeira vez, que o Fortaleza jogou na Libertadores, como joga no Campeonato Brasileiro, né, então, ao invés do Fortaleza trazer, aquele futebol do Campeonato da Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está levando o futebol do Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, é isso? Foi o que vimos hoje em campo, inclusive foi o que a gente viu hoje, no técnico, que para mim simbolizou muito essa derrota, ele fora de campo simbolizou muito essa derrota, e dentro de campo, para mim, o Lucas Lima, que foi um morto em campo hoje, também simbolizou essa derrota aí, o Fortaleza não pode se entregar a marcação desse jeito, gente, não pode, o Casimo não pode, ele precisa sair um pouco mais, precisa tentar alguma coisa diferente, ele não pode se entregar tanto a marcação, como ele fez hoje, o time sente muito a falta do jogador com ele, e hoje, o time jogou praticamente com 10, com 10, e um dos 10 era o Landaço, só para vocês terem ideia da tragédia do Fortaleza hoje, no banco do Fortaleza, no banco do Fortaleza ele tinha, por exemplo, o Cris Pio arrependido, que voltou e não jogou nada, o Romarinho, enfim, o Romarinho não é jogar, o Romarinho fez um jogo legal agora, fez, coloca ele depois de 30 jogos, no jogo seguinte, no outro, no outro, não vai fazer nada, é assim que acontece com o Romarinho, Felipe é o outro, que precisa saber o que ele quer, voltou a não jogar nada de novo, então tinha ali, ele tinha ali no banco, o David da Hora, o Matheus Vaga, que entrou no final, tinha o Samuel, que nunca entra, só esquenta banco, o Igor Toys, que ele colocou para jogar, evidentemente, porque ele acha que é melhor do que o David da Hora, o Abraão, que nunca vai entrar, nunca vai jogar, o Victor Ricardo, que nunca vai jogar, então, você percebe como o elenco é muito curto, porque o Voivre nem curta esse elenco, hoje o Fortaleza não mereceu vencer, gente, não mereceu vencer, tem chance para conseguir a vitória em Buenos Aires, a classificação, mas hoje não mereceu a vitória, porque ele não jogou bem, jogou muito mal hoje, ao contrário do que comentaristas estavam falando, dois comentaristas da SPN, os dois não valem nenhum, comentando muito mal, falando que o Fortaleza não estava nada bem, jogou mal o segundo tempo, aceitou a marcação, foi dominado pelos estudiantes, que só não forçou um pouco mais, porque ele estava de boa, se a gente conseguir um empate aqui, ele está muito bem, a gente pode conseguir a vitória em La Plata, porque se forçasse um pouco mais, faria o gol, o Fortaleza hoje foi completamente dominado no segundo tempo, e não pode se entregar sem a marcação, hoje o Fortaleza não foi bem, não venceu os estudiantes, não foi bem na Libertadores, porque trouxe para a Libertadores, o futebolzinho, nota 3, que joga no campeonato brasileiro, em vez de fazer o contrário, não, então, eu acho que dá para reverter, acredito que possa reverter, mas vai ter que jogar muito mais bola, só para finalizar, acredito ainda.